A Noite Viver, viver, na minha quebrada é noite sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir na minha quebrada sem fim Eu quero mais, curtir cada momento nessa rua Fazendo a minha história em cada aventura Viver cada momento que o tempo é passageiro Hoje nós que comanda os combos de uísque e gelo Vou curtir, o frevo não tem hora pra acabar Os grave vai tremer até o dia clarear Apagando o meu passado, vou fazendo nova história Somando as curtição, vivendo o meu agora Viver, viver, na minha quebrada é noite sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir na minha quebrada sem fim O frevo é bom, começou e a rua escurece Hoje nós tá insano, só para quando amanhece Virote, samamba em peso explode Confirma pros vizinhos que hoje eles não dormem Hoje tô envolvido com várias bebê Tem garrafa de espumante nos pau de azedê Quero mais aventura, com elas mais prazer Com elas mais prazer, com elas mais prazer Viver, viver, na minha quebrada é noite sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir na minha quebrada sem fim Como de costume, tô aqui de novo Quadra 421, fumando aquele boldo Já já vou descer pra 20, a lombra tá legal Não vem pagar simpatia, pras estrelinha foi mal Eu já tô louco, e só quem é tá comigo Vários problemas da nada, tô aqui, tô vivo O sol não foi embora, vou dormir outra hora Vou curtir com as gatona, fumaça e muita foda As dona viajando, R.A.V na voz Imaginando como que seria se estivesse com nós Com nós, Netuno na voz, na voz A noite me convida pra mais um rolê No frevo tem as dona que desanda Acende mais cavão pro Naguilê Vamos curtir que a noite é uma criança Viver, viver, na minha quebrada é noite sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir nessa quebrada sem fim Eu quero mais viver, curtir na minha quebrada sem fim Ah, uh, uh, uh Ah, uh, uh, uh Ah, uh, 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 uh